olá sejam muito bem vindos para quem não me conhece eu sou o genildo souza este é o canal ser tão sincero primavera no sertão brasileiro olha aí que beleza acabei de tirar um chapéu estava ali fazendo um canteiro e ontem pessoal ontem sábado e domingo aqui a internet estava uma benção para não dizer outra coisa ok então eu não postei trabalho aí ok eu e meu filho nós fizemos tivemos uma trabalhadinha nesse final de semana nós mudamos o galinheiro de lugar e nós reduzimos aqui o tamanho trouxemos mais para próxima nessa catingueira aqui ó onde fica umas tranqueiras que a gente está colocando ela proporciona uma sombra e aí a gente trouxe para cá ok para filmar é meio complicado aí o meu filho quando a gente está na trabalheira aí só dá para mostrar depois de pronto ok pessoal então nós fizemos aí até as casinhas também que elas botam que é diferente aí da ceia viu do canal diário da ceia ok ceia agora vou mostrar aí para a gente ver aí como é que é qual a diferença ok é entre as galinhas italianas a casa da galinha italiana e a casa aqui da galinha do sertão sincero que é a casa onde elas botam vamos ver como é que ficou reduzimos bastante o tamanho viu pessoal olha aqui eu trouxe a porta a porta permanece essa daí olha tá vendo aí eu trouxe aqui é o viveirinho pessoal aí fica embaixo por causa da sombra da catingueira olha ok aí tem um viveirinho daqueles pintinhos que eu comprei a gente coloca o arame farpado mas eu fiz esse processo aí sozinho aí ele não ficou bem gente tem uma parte ficou mais gente ao chão para galinha não passar e depois a gente vai e coloca esse toco que ela não passa né pessoal aí eu fiz ó tem uma tramela que automática para fechar duas aí faz um processo aí ele fica para lá e tem que manter aberto mas elas não estão acostumando aqui ainda não é bom pessoal as galinhas são bicho bicho invocado ok fiz um empolerador a gente tá vendo ali olha empolerador vamos ver os pintinhos aqui dá para captar olha só o tamanho que já tá pessoal tá vendo ó ó os fofinhos aí olha daqui mais uns dias nós vamos colocá-los eu acho que eu vou fazer o viveirinho deles também aqui pessoal próximo de casa e hoje a candida fez barulho agora pouco ela já até saiu daqui ok a candida é uma galinha branca de pescoço pelado e aí a candida fez o barulho e nós vamos ver aqui ó nas casinhas aqui ó o bebedouro eu preciso trazer uma mangueira e colocar ali pessoal aí fica automático aí conforme ela ele enche aí aí para ok não derrama não extravasa vamos ver eu fiz isso aí olha essa parte aqui eu fiz sozinho é só isso aqui aí a noite elas vão em puleira e fica embaixo aqui mas o correto seria um telhado que quando vem época de chuva né ok então aqui pessoal olha isso aí ó é igual a tu não tem nada a ver né a tua é toda chique moderna ok e aqui a gente coloca esse o que eu achei aqui pessoal não tem muito capinha olha e a galinha aqui é até diferente da galinha da ceia aí porque elas faz uma bagunça antes pessoal tá vendo vai procurando um lugar para botar só vai nenhum não é aquele ok e eu coloquei isso aqui pessoal por causa do calor isso aqui é térmico né uma manta térmica olha só olha aí tá vendo aí ó tá vendo ela fez aqui uma bagunça antes olha tá vendo ó fez aqui procurou aqui ela gosta mais dessa parte aqui onde eu usei uma caixa caixa quebrada aí ó de plástico caixa que a gente vende as coisas essa que arrebentou aí aí ela botou aqui ó candida opa que beleza olha aqui pessoal tá vendo ó a candida bota um ovo aí meio azul não é olha só tá vendo estão vendo aí ó um ovo azul eu vou colocar isso aqui pessoal então nós vimos já ali os pintinhos como é que eles estão bonitinhos né olha aí tá vendo a ceia olha olha a diferença ó então aqui ficou pessoal olha ele tem cinco não tem oito metros assim ó oito metros de comprimento por cinco e ainda aproveitei um pouco aquela tela que já estava ok e aqui embaixo da caatingueira mas eu preciso fazer um telhado ok viram a diferença aí entre o ninho do sertão sincero e o ninho italiano ontem também aconteceu um negócio pessoal fiquei bem chateado mas a gente não tá aqui pra se chatear não ok teve uma pessoa que falou você não viu o meu vídeo porque 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 eu assisti um vídeo só que aí tinha assistido outro também eu dei a eu inverti as respostas ok coloquei a resposta realmente não tinha nada a ver a pessoa poderia falar aí tá estranho aqui né mas falou você não viu o vídeo eu vejo sim viu pessoal e aliás o sertão aqui poderia ser tão bobinho porque eu já falei tem trabalhos aí de meia hora aí que às vezes assisto 15 minutos e outros igual a da querida zilda né zilda lima eu assisto 35 37 não é só pra ouvir que ela não fala no final não ontem ela citou o nome do sertão sincero não foi no final não um pouco mais da metade do vídeo mas a gente assiste todinho que é uma pessoa cativante eu sei que eu pego no pé não é falo verdade tem pessoa que não gosta de ouvir a verdade não ok pessoal mas nós estamos aqui pessoal e aí mais ou menos em um plano de igualdade que nós somos seres humanos né e um dia vamos para baixo da terra aí ninguém é melhor que ninguém não tem gente aí que eu conheci ok e eu tava ali com 200 300 e a pessoa tava chegando nos mil faz poucos dias e agora sim foi um boom já passou de 20 mil e nem aparece mais ok enquanto tava disse quando tava menos também quando parece aparecer no nosso nosso trabalho ela só dizia bom dia boa tarde oi eu deixando o like para não é aí o genio de aninha são sinceros faz aí um relato aí do que do que viu e ainda recebe isso aí você não assistiu o vídeo pois é por causa de uma inversão aí ok mas eu continuo sendo sincero ok pessoal e olha aí eu tô mostrando mostrei ali o ovo é desse jeito um ovinho vocês viram a candida botou aqui já é daquele jeito a galinha quando vai botar ela afofa mas tem umas galinhas aí mais educadas que nem afofa o lugar já bota direto um abraço pessoal curta compartilha dê uma força aí obrigado pelos novos inscritos até mais ó ó ó Vamos lá.